Música Nesse vídeo eu vou conversar com vocês e vou mencionar algumas coisas que eu acho super interessante aqui na Bélgica em Bruxelas especificamente, né? Que eu acho muito interessante na cultura deles. A primeira coisa é a pontualidade. Se você tem um compromisso com um belga ou em algum serviço onde quem vai atender você é uma pessoa belga, você tem um horário, você tem que cumprir o horário. Se você não cumprir o horário, gente, você não vai ser atendido. Você talvez seja atendido, mas não é a mesma coisa. O ideal é você chegar no horário, porque o horário eu moro perto da igreja. Dá uma pausa. Então, assim, a pontualidade é algo muito importante aqui na Bélgica e se você pretende conhecer ou morar na Bélgica, você tem que se atentar muito a isso, aos horários. No Brasil a gente está acostumado a falar, ah, estou chegando, estou indo, mas nunca chega, né? Chega uma hora, dez horas depois, meia hora atrasada, está tudo certo. Não, aqui não é assim. O ideal é você chegar no horário, porque você vai ser atendido no horário, conforme o combinado. Outra coisa muito interessante que no começo você estranha um pouco é que nos transportes públicos não existe cobrador. Lá na minha cidade, por exemplo, no Brasil, você entra no transporte público e tem uma pessoa ali para cobrar a sua passagem. Você faz o pagamento, recebe troco. Aqui não é assim. É tudo eletrônico, né? Você passa o seu cartão e está tudo certo. Ah, mas Dani, existe um controle. Mas não existe uma pessoa dentro ali especificamente para isso, dentro do transporte. Pode acontecer o que acontece normalmente e os fiscais entrarem, verificaram se você pagou a sua passagem. Então, para evitar o constrangimento, é melhor você pagar, né? Porque tem pessoas que arrumam um jeitinho de não pagar. Mas se você for pego pelo controle, como dizem, sem pagar o seu ticket, você pode pagar uma multa. Então, também não é legal, né? Além do constrangimento, pagar a multa, então é melhor evitar. Outra curiosidade que eu acho muito legal aqui na Bélgica, que eu acho incrível. Toda primeira quarta-feira do mês, alguns museus incentivam as pessoas a visitar, né? E como que funciona isso? É liberada a entrada sem pagar nada. Ou então, meia entrada. Mas isso não são todos os museus, no entanto, tem vários que têm essa opção, né? Então, toda primeira quarta-feira do mês, esses museus disponibilizam entradas gratis, né? Gratuitas. E você não paga nada, você pode conhecer o museu, passear sem pagar nada. Ou apenas a metade do valor. Eu acho muito legal. Incentiva as pessoas também a fazer passeio cultural. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas três coisas que eu mencionei. Se você sabe de outra coisa, comenta aqui no vídeo também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.